Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer todas as variações de flick e um único vídeo. Na barrinha do vídeo vocês conseguem ver separadamente cada flick diferente que a gente vai ter aqui, mas calma, veja essa introdução para não errar o posicionamento do flick, então por favor não pule a introdução, senão vocês vão errar os flicks mais pra frente. Esses não são exatamente todos os flicks que a gente tem, mas são os mais usados principalmente na ranking, a ideia do vídeo é passar de forma simples como fazer cada um dos flicks, e flicks rapaziada, são bem simples na verdade, o que muda é basicamente o movimento, mas aonde você precisa estar vocês verão que tem uma mínima diferença, então o meu foco aqui é te ensinar cada um dos movimentos pra você fazer de uma forma simples e mais objetiva. Então, se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e sua inscrição que me ajuda demais, me dá um gás pra continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês e esse vídeo deu muito trabalho pra editar. Lembrando que se você tiver com dúvidas, não sabe o que treinar, entra no primeiro link da descrição e venha ter um coachzinho comigo, faço todos os treinos que você precisa fazer pra você melhorar. Antes de começar com os flicks e seus movimentos, precisamos saber dominar a bola e onde ficar com o carro antes do primeiro pulo pra iniciar a movimentação das variações. Dominar a bola é muito simples, se você ficar com o seu carro no centro do círculo branco, você vai dominar a bola. A partir desse momento, você vai se concentrar nas duas rodas de trás do carro pra você conseguir controlar a bola, tá? Se as duas rodas de trás estiverem um pouco pra fora do círculo branco, você vai acelerar rapidamente essa bola. Se as duas rodas de trás estiverem um pouco pra dentro do círculo branco, você acelera ela, só que um pouco mais devagar. Se as duas rodas de trás estiverem um pouco pra frente do meio do círculo, você vai frear essa bola até ela parar. Se você quiser uma explicação mais detalhada sobre o domínio pra vocês que são muito iniciantes, podem ver nesse vídeo aqui e fazer os flicks depois, tá? É muito importante ter o domínio, senão você vai errar o movimento no final. Tendo essa informação em mente de como acelerar a bola e frear ela, vocês precisam lembrar de duas coisas. Hoje no Rocket League temos basicamente dois tipos de flick. O flick que a gente vai fazer o carro girando pra frente e o flick com o carro girando pra trás. Então se o domínio está lento, flick pra frente. E você vai usar os flicks pra trás quando a bola estiver mais rápida. Então se o domínio está acontecendo de forma mais rápida com esse rastro da bola saindo, flick pra trás. Se você flicar pra trás com a bola lenta, ela vai subir demais. Se esse for seu plano, não tem problema algum. Se você flicar pra frente com a bola rápida, você não vai alcançar a bola e você vai acabar errando esse flick aqui. Então 90% dos flicks que eu vou ensinar hoje, eles usam o mesmo princípio do flick. A única coisa que vai mudar em grande maioria é o movimento. Vou te mostrar com o diagonal flick e o breezy flick que são totalmente diferentes pra que vocês entendam o que eu quero dizer. Você vai começar a dominar a bola normalmente e de preferência nesse momento de forma mais lenta, ok? Assim que você for flicar, você vai colocar as duas rodas de trás pra fora do círculo branco, pular e fazer um movimento. Vocês vão ver que quase todos os flicks tem essa mesma base aqui. Então decorem e pratiquem isso, pois vai ser muito importante daqui pra frente. Mesmo sendo flicks totalmente diferentes, como puderam ver na tela, ambos usaram a mesma base no domínio e a inicialização exatamente igual. Somente mudou o movimento. Durante os tutoriais dos flicks, eu vou chamar esse domínio e inicialização de setup. Só pra ficar mais fácil do que eu ter que ficar explicando isso aqui, esse passo a passo toda vez em cada flick. Algumas coisas que os iniciantes precisam saber quando eu falar sobre elas em alguns flicks. Flip cancel é o ato de cancelar o movimento do flip. Pulando duas vezes pra trás e depois do segundo pulo, eu colocar o analógico pra frente, você vai fazer o movimento ser cancelado. Então se eu falar de flip cancel, é assim que faz. Arrow tem três tipos. O arrow direcional, a qual você aperta o botão e o carro começa a girar pra direita. A mesma coisa, só que pra esquerda também. E o manual, que você precisa apertar o botão e mexer o analógico ou o WASD do seu teclado. Flick e flip são diferentes. Flick é a mecânica com a bola. Flip é o giro do seu carro sem a bola. Altura do pulo. Se você apertar o botão do pulo e segurar, o pulo vai mais alto. Se você apertar e soltar rapidamente, ele vai mais baixo. Então fiquem atentos com isso. Em alguns flicks é essencial fazer o pulo na altura correta, senão você vai errar ele. Então, sem mais delongas, vamos aos flicks. Front flick. Esse é um flick mais fácil que temos e aqui não tem segredo algum. Pra fazer o front flick, basta você fazer o setup. E em seguida eu coloco o analógico pra frente e pular duas vezes. Com o setup certo, o flip sai dessa forma. Pontos de atenção. Não esteja muito rápido. Como o flick é um giro pra frente, se você estiver muito rápido, você não vai alcançar a bola. Segundo ponto. Não pule muito rápido. Se você pular rápido demais, você aumenta a chance de misclick. Então pule, ganhe altitude. Então espere por meio segundo depois do primeiro pulo e depois flip. Side flick. Esse flick é realizado fazendo um flip lateral e tem algumas formas de fazê-lo. Você pode fazer o setup, girar o carro em 90 graus e depois que ele fique de lado pra bola, e aí você faz o flip lateral, né? Meio que em 90. Mas geralmente esse flick é usado em laterais do campo pra mandar essa bola no meio. Então o setup é um pouco diferente. Você vai dominar a bola e no momento do flick, você vai ficar com as duas sodas laterais pra fora do círculo branco e duas pra dentro. Você vai pular e flipar lateralmente. Assim o flip sai dessa forma. Pontos de atenção aqui. Pulo médio. Não segure por muito tempo o botão de pulo e não solte ele muito rápido, tá? Outro ponto. No seu setup, você tem que estar no meio do círculo branco somente com as duas rodas pra fora, tá? As duas rodas laterais. Se você estiver muito pra trás, você tem chance de misclickar. Backflip. Esse flick é realizado fazendo um flip pra trás e geralmente usado pra tirar de um inimigo o chano seco em você. O setup aqui também é um pouco diferente. Ao invés das duas rodas de trás estarem um pouco pra fora do círculo branco, elas agora vão estar à frente do meio do círculo. Assim que você fizer esse setup, basta fazer um backflip. Então pular, colocar o análogo pra trás e pular de novo pra flipar pra trás. Isso vai fazer a bola subir. E fazendo todos esses passos, o flip sai assim. Pontos de atenção. O pulo aqui precisa ser bem rápido. Não segura o pulo por muito tempo. Aumenta a chance da bola escapar e você errar o backflip. 45 ou diagonal flick. Esse é o flick mais utilizado por ser forte e fácil de fazer. O setup aqui é bem padrão. Em seguida, pulamos. Giramos o carro até ele chegar mais ou menos em 45 graus. Pra vocês que não saem em 45 graus, é meio que na diagonal assim, né? Não tá de lado nem de frente, tá? No meio dos ângulos. E depois a gente vai flickar, né? Com o analógico na diagonal pra trás ou pra frente. 45 flipando pra trás é quando você está rápido. E 45 flipando pra frente é quando você está lento. Mesma regra que eu já expliquei no início do vídeo. Se você não pulou, obviamente. Fazendo todos esses passos, o flip sai assim. Ponto de atenção. Pulo médio. Não segura o botão por muito tempo do pulo e nem solte ele muito rápido. Pegue uma altura bacana ali, uma altura média. Dê um pequeno delay. Não pule, chegue a 45 e assim que chegar nesse ângulo, você flipa direto. Espere um pouquinho a mais. Meio segundo e depois flip. Isso vai fazer o flip ser mais preciso. 90 flick. Esse flick é bastante utilizado em combinação com o rolamento aéreo pra fazer uma espécie de alavanca no movimento do flick. E o flick sai muito mais forte. O setup aqui é padrão. Em seguida, vamos pular, girar o carro até que ele chegue em 90. Basicamente de lado pra bola. É flipar pra trás de forma simples, colocando o analógico diagonal pra baixo e depois flipando. O analógico tem que estar pra baixo, pro mesmo lado que a bola está. Então se você girou pra esquerda e a bola está na sua direita, você vai fazer um flip diagonal pra direita. A mesma coisa vice-versa. O 90 graus somente funciona flipando pra trás ou em diagonal pra trás. Segundo ponto, pulo alto. Segure o botão de pulo por mais tempo pra dar tempo do movimento ser realizado e acontecer. 180 flick. Esse flick é difícil de ser utilizado e não é tão útil. A gente usa geralmente o class flick que é o próximo que eu vou falar pra vocês. O setup é padrão e aqui você precisa pular alto. No Rocket League, como eu falei pra vocês, a gente tem a altura do pulo. Então pressione o botão do pulo por mais tempo. Gire o carro até ele ficar de costas, ou seja, 180 graus. E assim que ele ficar de costas, faça um backflip, colocando o analógico pra trás e pulando. Ponto de atenção. Não esqueçam do pulo alto. Se você não segurar esse botão aqui por muito tempo, você não vai ter tempo de girar o carro e fazer toda essa curva pro giro acontecer. Class flick. Esse é um flick mais estiloso, mas ele é ótimo pra enganar goleiro, além de acelerar muito a bola. Precisaremos desse flick de pelo menos um arrow automático bindado. Arrow automático é aquele que você aperta o botão e o carro começa a girar. E quando você está no ar, sem a necessidade de mexer no analógico. Pode ser tanto pra esquerda quanto pra direita. Nesse exemplo aqui, eu vou mostrar com um arrow direito. O setup permanece aquele padrão. Então faremos o seguinte movimento. Dentro do setup, pularemos e faremos o tornado. Pra fazer o tornado, é muito simples na verdade. Se você está utilizando um arrow direito, você vai colocar um analógico pra lateral esquerda. Então sempre coloque um analógico pro lado contrário do arrow. E com essa combinação, seu carro fará esse movimento de tornado naturalmente. Fazemos o setup padrão. Vamos pular e segurar o tornado. No meu caso, como é o arrow direito, vou colocar o analógico pra lateral esquerda. Vamos segurar o botão de pulo e o tornado até chegar nessa posição aqui. De barriga pra você e apontado pra cima. Quando o carro chegar nessa posição, solte o tornado e coloque o analógico pra cima. Isso fará com que a ponta do carro venha pra você. Assim que o seu carro ficar um pouco pra frente dessa linha central dele, faça um backflip e o seu crash sairá dessa maneira. Pontos de atenção. Não segure o tornado por tempo demais. Somente até você parar nessa posição que aparece na tela. Traga também seu carro pra frente da linha central. Se você não fizer isso, você vai dar um misclick. Seu carro vai pra frente e não pra trás. Onde está a bola. É exatamente como funciona um must. Que é o próximo flick. Must flick. Must é um flick muito famoso. E tem um vídeo dedicado pra ele aqui no canal. Então se você quiser masterizar esse flick aqui, tanto no ar, tanto no chão. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. O setup é padrão. E no must você precisa se atentar em duas coisas. Primeiro, o ângulo do seu carro. Quando você pular e for realizar o must girando com o seu carro pra trás. Tome cuidado pra que o ângulo não passe da linha central do carro. Se o seu carro estiver à frente dessa linha, você vai pra trás e não pra frente. Queremos que a ponta do seu carro esteja pra trás dessa linha. Assim você vai continuar indo pra frente que é onde a bola está. Segundo ponto. Aonde você precisa estar pra acertar o must. Pra fazer esse efeito de estilingue na bola, onde ela parece deslizar no capô do seu carro e ela é arremessada pra frente. Você precisa estar em uma distância exata da bola pra conseguir realizar esse must. A distância é essa que está na tela pra vocês. Seu carro não pode estar na linha, passando a frente da linha de trás da parte da bola. E a parte de trás do seu carro tem que estar um pouquinho pra cima dessa linha de baixo da bola. Você estando nessa posição, pode fazer o must. Que no caso é fazer o setup, pular, girar o carro como um mortal, colocando o analógico pra trás. Vamos ficar naquela posição que eu mostrei na imagem e vamos pular de novo com o analógico pra trás pra fazer um backflip. E o must vai ser aplicado. Pontos de atenção. Pulo deve ser médio. Se for muito alto, você pode perder o tempo do pulo. E se for muito baixo, não vai dar tempo de você girar e você vai bater a cabeça no chão. Segundo ponto. Se necessário, use o bush pra se reposicionar no ar e ficar naquela posição da imagem ilustrativa. Reverse o must flick. Resumidamente, é igual o must. Porém, você não vai fazer o giro 360 como aquele mortal. E quanto no must a gente giramos pra trás, no reverse must, como o nome diz, vamos girar o carro pra frente, o que é o contrário, até ficarmos naquela exata posição, à frente da linha central do seu carro, e naquela mesma posicionamento da imagem do bush. De resto, é exatamente igual. Essa mecânica é muito útil pra surpreender adversários. E é geralmente utilizada quando saímos do ceiling ou da parede, tá? Então, eu recomendo vocês fazerem um reverse must nesse tipo de situação. Breeze flick. Outro flick bem famoso, e inclusive foi um dos meus vídeos que fez esse canal chegar aonde a gente tá hoje. O breeze flick tem uma sequência de movimentos complexas, mas quando você pega o jeito, fica bem fácil. É uma mistura de class com must. Pra fazer o breeze, vamos fazer o setup padrão. Em seguida, vamos fazer um tornado spin. Nesse exemplo, eu estou usando o airwall direito, tá? Faça o tornado até seu carro ficar de ponta cabeça, girado pra trás. Assim que seu carro ficar nessa posição que aparece pra vocês, solte o airwall. Mas continue segurando o analógico pro lado. Isso vai fazer seu carro girar reto, como se fosse um MLG, pra baixo. Assim que a ponta do seu carro estiver pra baixo, faça um backflip. Ponto de atenção. É importante fazer o giro inicial com o tornado, que é segurando o airwall mais o analógico pro lado contrário do airwall. Quando você soltar o airwall durante o giro, você já vai estar inclinado o suficiente pra quando chegar a ponta do seu carro lá embaixo, você só precisa fazer o flick e não precisa corrigir o ângulo do carro. Então é essencial esse tornado, tá? Pule médio aqui ou alto também pode ser. Mas cuidado com pulos altos demais, pois tem mais chance de você perder o tempo da bola do segundo pulo por demorar demais. Malkus e Flick. Mais um flick bem conhecido e popularizado pelo player Malkus. Consiste em flick bem rápido e forte, pra que não dê tempo do goleiro voltar ao gol. Também tem um vídeo dedicado ao Malkus aqui no canal. E se você quiser saber mais e se aprofundar mais tecnicamente de como essa mecânica funciona, pode assistir esse vídeo aqui. Esse flick é pra ser realizado obrigatoriamente com airwall, seja o esquerdo ou o direito. E eu recomendo esse flick somente pra quem tem dois airwalls bindados. Senão você não vai conseguir fazer o Malkus pros dois lados, somente pra um. Pra fazer o Malkus, vamos precisar mudar um pouquinho o setup. Nesse exemplo, como nos outros, vou usar o airwall direito. Nesse setup, no momento do flick, precisaremos estar um pouco mais afastados da bola do que o normal. No setup comum, as duas sodas de trás estão um pouco pra fora do círculo branco. Já nesse setup, vamos colocar as duas sodas da frente coladas nessa parte de trás do círculo, como aparece pra vocês. Assim que as duas sodas da frente estiverem aqui nesse ponto, não demore muito e faça o primeiro pulo pro flick acontecer. Senão você vai errar. Como eu vou usar o airwall direito, eu preciso estar mais à direita da bola no primeiro pulo, tá? Assim que eu pular, eu faço um tornado spin, apertando o airwall direito e colocando o analógico pra esquerda. Eu faço o tornado até que meu carro fique nessa posição, meio de lado pra bola. E depois disso, eu vou fazer um backflip e cancelar. Geralmente, eu uso um diagonal backflip, tá? Então eu coloco pra diagonal e faço aquele diagonal backflip ali. Pontos de atenção. Não pule no momento do flick muito rápido. Espere o giro acontecer pra que o chute saia mais forte. Precisa de bastante prática pra conseguir carregar a bola pra onde você quer. Então treine bastante. O jazer flick é um flick alto e geralmente utilizado pra double tap e tirar do goleiro, visto que ele tem um recobre quase perfeito. Pra fazer o jazer flick é muito simples, na verdade. Faremos então o setup padrão pra carregar a bola. No momento em que for realizar o flick, aperte o airwall direito ou esquerdo, fica a seu critério. Nesse exemplo eu vou usar o direito. Solte e buche se possível pra estabilizar o carro. Coloque o analógico pra baixo na diagonal direita. Tem que ser pro mesmo lado do airwall que você está apertando. Faça um backflip e depois cancele o movimento levando o analógico pra frente. Isso fará com que seu carro fique apontado pra frente e você não demore pra se recuperar. Se bem feito, seu flick sai dessa forma aqui. Ponto de atenção, não flick estando muito rápido. Acelere somente no momento do flick. Outro ponto, o airwall e o flip diagonal pra baixo tem que ser pro mesmo lado. Outro ponto, precisa cancelar o movimento depois do flick, senão você pode capotar. Scoop flick. Esse é um flick mais voltado pro freestyle. Raras as vezes, salvo no x1, você vai ter a oportunidade de aplicar esse flick em suas partidas. Consiste basicamente em você usar o chão pra cancelar o movimento do seu carro e acelerar a bola por baixo. Pra fazer o scoop flick, você precisa começar pelo setup. O setup é que é parecido com o padrão. Vamos dar o primeiro pulo e fazer o tornado até que seu carro fique de costas pra você. Depois disso, vamos inclinar o carro de forma que o capô do carro bata no chão antes que a parte traseira. Assim que o capô do carro encostar no chão, vamos fazer um flip cancel. Então, flipando pra frente e puxando o analógico pra trás. Vamos aqui, preste muita atenção nesse ponto, segurar o analógico por meio segundo. Quando seu carro estiver embaixo da bola, solte o analógico pra que ele volte ao meio e faça esse movimento sozinho. E assim conseguirá realizar seu scoop flick. Treine bastante esse movimento. Se bem feito, ele sairá assim. Pontos de atenção. Pule médio pra dar tempo do flip cancel no chão. Cuidado com o timing nessa parte também. É muito difícil o timing nessa mecânica. Acertar o tempo pra não ficar pra trás da bola ou passar na frente dela é o mais complicado aqui. Isso você vai conseguir controlando com o seu boost, tá? Então você precisa de um feeling ali. Sufa flick. Um ótimo flick pra fakenar o movimento e enganar o goleiro. Com esse flick, parece que você errou. Mas você dá a volta por cima porque você é um dos maiores campeões já vistos na Terra. Esse flick é jeito de muita coordenação motora. Então se você é um player iniciante, preste muita atenção nos comandos que você está executando. Esse flick é bem complexo e por isso eu vou ensiná-lo meio que por cima. Se quiserem um vídeo detalhando ele, deixem aí nos comentários. Primeiro passo vai ser o setup. Aqui o setup vai ser o padrão. Com as duas rodas traseiras bem coladas, com a parte de trás no círculo branco. Se você estiver um pouco mais lento, pode colocar até em cima da linha que não vai ter problema. O segundo passo é o primeiro pulo. No momento em que dominamos e vamos realizar o flick, vamos puxar esse carro pra esquerda e pular ao mesmo tempo. Então você vai estar dominando bonitinho, puxou pra esquerda e pulou. É importante não errar esse timing. Se você errar ele, você vai muito longe da bola ou vai ficar muito embaixo dela. Então atenção ao pulo aqui. Você tem que pular o mais rápido que conseguir. Somente apertar o botão e soltar ele. Se pular alto demais, você vai irritar na bola e ela vai escapar de você. Terceiro passo é o giro. Assim que pularmos, vamos soltar boost até que o giro seja concluído. É importante soltar boost nesse momento. Como você levou o carro pra esquerda antes, o seu analógico vai estar lá pra esquerda, depois do pulo. Então a gente vai imediatamente apertar o airway manual, aquele com drift, e colocar o analógico pra ir em cima na direita. E vamos manter nessa posição até que seu carro fique de cabeça pra baixo. É muito importante usar o boost nesse momento do giro, porque senão você não vai alcançar a bola. Quarto passo, o flick. Quando o seu carro estiver nessa posição de cabeça pra baixo, você vai colocar o analógico que está na diagonal direita em cima, pra lateral direita e fazer o flick lateralmente mesmo. Se você seguir todos os passos corretamente, seu flick sairá assim. Pontos de atenção. Esse flick é o mais complexo em questão de coordenação motora. Então recomendo treinar todos esses movimentos em câmera lenta, no free play, e depois ir acelerando até você de fato entender os movimentos aqui. Fechou? Lutter flick. Eu declaro meu ódio por esse flick aqui. É um dos flicks mais inúteis que eu já vi na minha vida, e que um monte de gente encheu a bola desse flick quando ele ficou famoso e conhecido. Falando que ia ser meta, que não sei o que, não sei o que lá. Mas a verdade é que esse flick é um pedaço de cocô, e vocês nunca vão ver esse flick sendo utilizado em alto nível. Por exemplo, no My RSS ou no Worlds, que tipo assim, foi uma play incrível com o Lutter flick. Não vai existir isso. Mas vocês pediram, então toma. Pra fazer esse cocô flick, é bem simples. Você só precisa chegar no meio da bola pulando com o air roll. Então a gente vai atrás da bola, a gente pula, gira o carro até que ele fique com a lateral, como aparece na tela assim pra vocês. E assim que você estiver pra encostar na bola, você faz um backflip diagonal, né? Um diagonal backflip. E é isso. É esse cocô aí. Wizard flick. Esse flick é muito útil pra fakear goleiro. Porque quando você finge que errou a bola e volta com três tapas na cara do cara, ele não entende nada. Pra fazer o wizard flick é muito simples. Primeiro passo, é o setup que vai ser o padrão. Porém, você precisa estar um pouco mais pras laterais. Não pode estar centralizado. Segundo passo, é o pulo. Nesse momento, não esteja em Super Sonic. Faça um domínio lento e pule baixo. Terceiro passo, o giro. Depois do pulo, você vai girar seu carro até que ele fique de lado. E o quarto passo, é o flick. Você vai flicar em diagonal pra cima. O lado depende pra onde a bola está. Ponto de atenção. Não faça esse flip em Super Sonic. Quando for realizar essa play, você precisa estar mais lento. Senão você vai perder o tempo da bola. Outro ponto, pule um pouco mais baixo. Se pular muito alto, você vai acertar a lateral da bola e não embaixo dela pra ela subir. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu likezinho porque isso ajuda demais o canal. Isso me ajuda muito e fortalece pra caramba aqui, tá rapaziada? Então, se você gostou desse tipo de vídeo aqui e querem, por exemplo, outros estilos desse, como por exemplo, recovers. Quais são todos os recovers? Por exemplo, resets. Quais são todos os resets? Eu posso fazer um videozinho futuramente disso. Então, é, esse foi o vídeo de hoje, tá? Gostaram do vídeo? Se sim, já sabem o que fazer. Comentem aí se vocês querem mais vídeos desse estilo. E qualquer coisa, tamo dois juntos. Um abraço quente e tchau. Tchau.